Você tem algum vício e não tá conseguindo se libertar? Então conheça o curso Vencendo a Dependência Química, do psicólogo Leonardo Teixeira. Ele vai te ensinar o passo a passo de como superar seus vícios. Conheça agora clicando no primeiro link da descrição. Fala aí pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e esse vídeo é pra você que tá tentando vencer o alcoolismo. Eu elaborei aqui pra você 15 frases que poderão te salvar de uma recaída. Então se você quer ter um momento de reflexão aí no seu dia, fica aqui comigo. As frases que eu vou te passar aqui foram baseadas em alguns atendimentos que eu fiz com pacientes que sofrem de alcoolismo. Eu acredito que essas reflexões poderão te ajudar naquele momento em que você tá entrando em uma recaída e não tá tendo forças pra resistir. Então sempre leia essas frases quando você chegar nesse momento difícil. E antes de passar o conteúdo, eu vou só pedir aqui pra que você curta o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais vídeos sobre alcoolismo e também conteúdo que pode te ajudar na saúde mental. Beleza? A primeira frase é a seguinte. Não caia nessa ideia de que vai ser só uma latinha. Isso só vai ser a porta de entrada pra arrependimentos, frustrações e sofrimento. Frase número 2. Eu sei que você passou por um dia difícil e só tá querendo relaxar, mas o álcool não pode ser sua única opção de relaxamento. Você precisa encontrar formas mais saudáveis e colocá-las no topo da sua lista. Terceira frase. Dentro de você tem muita tristeza, raiva e medo, mas não vai ser a bebida que vai tirar tudo isso pra fora. Tente conversar com alguém, chorar ou até mesmo gritar. É assim que a gente consegue aliviar nossas emoções. Próxima frase. Acredite em si mesmo e na sua capacidade de vencer o alcoolismo. Sei que existe uma pequena luz de autoconfiança aí dentro de você, então desperte ela agora. Reflexão número 5. A vida é um presente tão maravilhoso, então não a desperdice com o vício do álcool. Olhe ao seu redor e entenda que existem formas incríveis de aproveitar a vida. Reflexão número 6. Você tem o propósito de largar o álcool e ele é mais valioso do que essa vontade de tomar uma latinha. O propósito te leva ao sucesso e a vontade te leva ao fracasso. Agora vamos pra sétima frase. Não permita que o álcool controle sua vida, porque ele é apenas uma substância. É você que tem o poder de direcionar o caminho da sua vida. Oitava reflexão. Continua firme no seu propósito, porque a bebida vai ser só uma parte da sua vida que você deixou pra trás. Presta atenção agora na nona frase, ela é bem interessante. Mostre para o mundo que você não precisa do álcool pra aproveitar a vida. Fala aí pra todo mundo que existem outras formas mais saudáveis pra se divertir e relaxar. Décima frase. A bebida cria uma felicidade mentirosa e você não pode acreditar nesse tipo de mentira. Seja um pouco mais racional nesse momento. Reflexão número 11. Você não precisa beber só porque alguém tá te enchendo o saco pra beber. Se for pra acompanhar alguém, acompanhe uma pessoa que tenha hábitos mais saudáveis. Décima segunda. Tenha certeza que o alcoolismo não faz mal só pra você, mas também pras pessoas que te amam. Assim que você vencer essa luta, todo mundo vai viver em paz. Treze. Com determinação e garra, o alcoolismo pode ser apenas uma pequena cicatriz em sua história. Então segue firme aí nessa luta. Reflexão 14. Você já enfrentou muitas batalhas difíceis em sua vida, sendo que muitas foram vitoriosas. Entenda então que o alcoolismo é o próximo inimigo a se vencer. Agora pessoal, vamos pra última frase. Tá difícil achar uma solução para os seus problemas? Então busque ajuda. Não busque o álcool. Até porque ele vai aumentar mais os seus problemas. Agora eu queria saber de você. Qual dessas frases você gostou mais? E se você tem alguma reflexão, alguma frase que eu não falei aqui nesse vídeo, escreve aqui pra gente nos comentários, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas. Beleza? Então esse foi o vídeo pessoal. Eu trouxe aqui pra vocês 15 frases e reflexões que podem te ajudar a lidar com alguma recaída. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. De segunda a sexta-feira tem vídeos novos, entre shorts e vídeos longos. Então vai acompanhando as novidades aí, fechou? Então até o próximo vídeo e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho